Salve, salve, Gordelícias! Você não está no canal errado. Esse aqui é o Cozinha com Almôndegas. Hoje a receita é pernil de cordeiro desossado. Geralmente ele vem com osso. A gente comprou um sem, tá? Porque a gente usa lá na churrascaria. Sem osso é mais prático. Comprou ele lá. Aqui dentro a gente vai passar a faca nele, pra câmera não pegar. Aqui dentro tem uma aveia, tipo uma gordurinha. Aqui tem uma glândula. Ah, isso aí vai estragar o churrasco se eu deixar? Não, não vai. Beleza? É a característica da carne de cordeiro. A gente pode cortar aqui, ó. Vou dar uma fitzinha pra vocês. A gente corta aqui, tá? Corta essa partezinha, ó. Ficou bonitão, né? E esse aqui vamos jogar fora? Não. Esse mete no espeto e joga aqui. Vai ficar um espetão bonito. Tá aqui, prontinho. Sem osso, sem a glândula. Tá? Vamos espetar. Facinho. Beleza? Cordeiro geralmente é uma carne bem macia. Tá espetado? Vamos nessa. Metemos o salzinho. Aquele sal. Se tu não conhece ainda, cola nessa dica. Sal raiz, o sal do PV. Se tu quiser botar mais reguladinho, tá aqui. Mas se tu quiser ser do nosso jeito, tu já abre a boca aqui do bicho. Ó, eu gosto de botar na mão primeiro. E já ir espalhando aqui. Não fica com medo. Cordeiro, todo mundo, ah, cordeiro é uma carne doce. Cara, é a característica dessa carne aqui, né? A gente tá sempre comendo carne de gado, tá? Então, é diferente. Esse aqui, a gente vai fazer só no sal, tá? Quando tiver lá na churrasqueira, vamos cortar um limãozinho e vamos espremer lá. Cordeiro gosta de brasa forte. Não é labareda, se liga. Brasa bem viva, bem forte. 40 minutinhos, prontinho. Vamos tirar pernil de cordeiro, tá? Só no sal e no limão. Esse aqui foi o pernil de cordeiro, só no sal e limão. Pode servir do jeito que você prefere. Se tiver na galera lá, picar ele e botar na tábua. Ou fatias, joga um limãozinho por cima. Top. Não tá nem bem passado, nem mal passado. Naquele pontinho que a gente gosta, suculento, no capricho. Tá bom o churrasco aí? Gostou do vídeo? Curtiu? Compartilha. Clica no joinha. Não esquece de seguir o nosso amigo PV Show. E aí, você ficou com saudade de mim hoje? Hoje eu não tava na frente da câmera. Eu tava atrás por um bom motivo. Hoje eu fui diretor da produção com o Rafa da Churrasca Rio Rauchão. Rafa, ficasse com saudade de mim aqui pra te acompanhar, né? Pô, cara, me senti solitário aqui desse lado, tá? Mas eu tava te olhando ali, então... Deu uma vibe. O bagulho é o seguinte. A gente precisa se virar. O YouTube, muita gente pensa que é ganhar dinheiro fácil, que é só botar vídeo e correr por abraço. Mas não é assim não. A gente produz bastante, a gente gasta dinheiro com comida, gasta dinheiro com produção e nem sempre a produção pode estar com a gente. Então hoje eu tive que ser a produção enquanto o Rafa filmava a receita pra vocês. Eu queria pedir que vocês deixem um joinha, que se inscrevam no canal, que se puderem compartilhem com seus amigos todos os vídeos que a gente posta aqui. Pois é assim que a gente vai chegando mais longe, vai ganhando um troquinho com o YouTube e pode sempre estar produzindo conteúdo novo. pra vocês. Não é, Rafa? Cola no PV Show aqui que esse cara vai longe. Hein? Não esquece. Curte, compartilha e segue ele aí. O cara é fera. Tamo junto. Até o próximo vídeo e esse especial da Churrascaria e o Gauchão, mais um especial da Churrascaria e o Gauchão, que está the best off. Tchau! Valeu! Mas só vai terminar aqui, tá? Tá. Tipo como assim? Hoje a receita é pernil de cordeiro. Vou tirar com o fardo, uma coisa assim. Amamos. Amamos, foi, foi. Vai de novo, aliviado. Pera aí. A gente fala o quê? Tipo assim, ah, pô, esse churrasco aí eu prefiro fazer só pra quem é especial. Não, velho. Pera aí. Pera aí. Obrigado.